E além do mais, você não é pernambucano? O que eu posso dizer é mais uma coisa, com uma consideração. Pernambucano de verdade não tem falta de educação. Eu não sei se você é náutico, eu não sei se você é Santa Cruz, mas eu posso dizer que você é uma aba sem luz. Sou carioca da gema, não me considero maluco. Peguei um avião no Rio de Janeiro pra cantar em Pernambuco. Pra matar você de raiva, pra matar você de raiva, não tenho falta de sorte. Lá no Rio eu sou Flamengo e aqui eu sou esporte.